Quando surge aí, família Palmeiras, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Não estou em casa, peço até desculpas para vocês, tá? Por causa do som aí, né? Fica meio... fica com eco, mas enfim, a gente vem trazer aí informações da Sociedade Esportiva Palmeiras nessa sexta-feira. Peço para que deixe o like aí para fortalecer, se inscreva e ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com os amigos, certo? Ó, você que quer fazer aquela graninha extra, tem muita gente conseguindo, hein? Trago para você a 1XBET e se você se cadastrar nesse link aqui, ó, que está no primeiro comentário fixado colocando o nosso cupom PEDRORESENHA, você vai obter 100% de bônus no seu primeiro depósito, certo? Depositou 50? Vai ganhar mais 50? Depositou 100? Vai ganhar mais 100 e assim até 1.200 reais. A 1XBET é parceira aqui do Resenha Alviverde, patrocinadora de grandes clubes europeus e é uma empresa super confiável, quem conhece sabe o que eu estou falando. Copa do Mundo, está esperando o que para fazer a sua graninha? 1XBET, clica aqui nesse link no primeiro comentário fixado e já cadastra o nosso cupom PEDRORESENHA para obter 100% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Valeu 1XBET, tamo junto, bora lá gente, para um videozinho rápido aí, certo? Quero falar que jogador da seleção portuguesa, o volante João Palinha que joga no Fulham, quem que conhece? Eu vou confessar para vocês que não conheço, tá? Porém, ele foi lançado no futebol profissional por Abel Ferreira e eles trabalharam juntos tanto no esporte quanto no Braga. O que tem a ver o João Palinha com Palmeiras e com Abel? Após a vitória de Portugal ontem sobre Gana, o volante disse que acompanha o Palmeiras e rasgou elogios ao Abel, e ele completou também que espera um dia poder voltar a trabalhar com ele. Creio que vai ser difícil no Palmeiras, né? Se o Abel tem contrato até o final de 2024, depois muito provavelmente, creio que o Abel tem mercado na Europa, muito provavelmente, se eles forem trabalhar juntos, acho que vai ser num clube europeu. Você conhece o Palinha? Eu não conheço o João Palinha, mas enfim, tamo junto, falou que acompanha o Palmeiras, então é nóis, João Palinha, um abraço aí para você, viu? E ó, gente, apontado aí como novo rival do No Palmeiras, joia de 330 milhões de reais, se vê com estilo Mbappé e tem dupla de Copa do Mundo como espelho. Se liguem só, trata-se de Luiz Guilherme, esse Luiz Guilherme também é bola, hein? Esse moleque também é bola, juntamente com o Hendrik, olha, os dois vão nos dar muitas alegrias, creio eu, no time profissional, tá? Luiz Guilherme é de 16 anos, teve uma temporada mágica, a revelação de 60 milhões de euros, conquistou a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista e o Brasileirão aí, Sub-17, né? Além de ter feito parte aí do elenco campeão da Copa São Paulo, ele é apontado como o novo rival do No Palmeiras, ele é visto como o novo rival do, né? Tem o estilão do rival do, né? As pernas cumpridas, a passada, canhoto, lembra muito realmente aí o rival do. Mas ele acredita ser parecido com Mbappé, até pela velocidade, explosão, arrancada, né? E ele também tem Cristiano Ronaldo como exemplo, esperamos aí ver esse menino, tá? É muito importante essa resenha, achei legal trazer pra vocês, né? Em quem ele se espelha, quem ele se acha parecido aí. Eu espero ver esse menino brilhando muito no profissional do Palmeiras. Deve ter chances já na próxima temporada aí, certo? E, rapaziada, pra fechar esse vídeo rapidinho, quero falar que, de acordo com o jornalista Fabrício Treviso, Paulinho não tem nenhum pré-contrato assinado com ninguém e que, se depender da vontade dele, jogará no vedão. Vamos aguardar aí pra ver o que acontece nos próximos dias, nas próximas horas. A gente segue apurando e vem trazer tudo aí pra vocês em primeira mão, beleza? Deixa aquele like, se inscreva, tamo junto e avante pra leva!